Império da Tijuca 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 Sou a cirata, tenho a minha filha, e moro na ilha de Tamaracá. Sou a minha filha, sou a minha filha, sou a minha filha, sou a minha filha, sou a minha filha. Sou a minha filha, eu me chamo Lira, trago a poesia desse meu lugar. Oi, eu vim, vim aqui me apresentar, ouvir as águas do Lé Guerreira. A inspiração vem no mar, as ondas é da pancareia. A brisa sopra mais forte, na cana e nos coberás. Voou a prateia serena, os filhos de madeira. A brisa sopra mais forte, na cana e nos coberás.